Fala galera, como a gente já sabe e a gente tem visto, a vacina contra a Covid começou agora no domingo, dia 17 de janeiro. E o que a gente tem acompanhado é que apenas profissionais da área de saúde estão recebendo a primeira dose e nada mais justo do que isso. Mas o Plano Nacional de Vacina prevê a aplicação dessa dose para todos nós brasileiros. E por falar em aplicação da dose, em falar em aplicação da vacina contra a Covid, eu quero aqui deixar uma pergunta polêmica. Vamos lá, em relação ao seu local de trabalho. Como a gente sabe que a vacina não é 100% eficaz, eu queria saber aqui nos comentários qual é a sua opinião. Se você prefere tomar a vacina para não colocar a vida dos seus colegas em risco, ou você prefere não tomar e não colocar a sua vida em risco, já que a vacina, a gente sabe que não é 100% eficaz. E se porventura você não quiser tomar a vacina, você pode ser demitido? Pessoal, as empresas precisam garantir um ambiente de trabalho seguro para todos os colaboradores. E por isso, elas podem incluir em seu PC MSO o uso da máscara e também o uso da vacina contra o Covid. Pessoal, para você que ainda não me conhece, para você que está chegando agora no meu canal, eu sou Matheus Lemos. Eu apresento toda semana vídeos e informações sobre direitos desconhecidos, geralmente às 7 horas da noite. Então, para você que quer ficar por dentro de informações valiosas e conhecer direitos, seja direitos trabalhistas, direitos do consumidor, enfim, qualquer direito que talvez você não conheça, clique nesse botão de se inscrever e passe a conhecer melhor os seus direitos e melhores informações atualizadas toda semana. Vamos lá para essa informação, pessoal. É uma informação muito importante, tá? Preste atenção em cada detalhe que eu vou falar agora. Vamos lá. O seu patrão, o seu empregador, ele não pode exigir que você tome a vacina contra a Covid-19. Exemplo, se ele chegar para você e falar assim, você só vai voltar a trabalhar aqui ou você só trabalha aqui depois que você tomar a vacina contra a Covid-19. Esse comportamento é errado, tá? Agora, ele pode determinar para você o seguinte, para você voltar a frequentar o ambiente de trabalho, local de trabalho, você tem que apresentar o comprovante, a carteira de vacinação contra a Covid-19. Então, esse comportamento, ele pode. Então, são dois comportamentos diferentes. Um é quando ele exige que você tome a vacina contra a Covid-19 para você voltar a trabalhar ou para você passar a frequentar o ambiente de trabalho. O segundo é o seguinte, é ele determinar que, para você voltar a frequentar o local de trabalho, você apresente o comprovante de vacinação. Então, são dois comportamentos diferentes. Matheus, eu tenho uma dúvida. O meu patrão, ele já determinou para mim que, para que eu volte ao meu local de trabalho, eu apresente a carteira de vacinação contra a Covid-19. E, se mesmo assim, se eu não quiser tomar vacina contra a Covid-19 e quiser voltar a frequentar o ambiente de trabalho e quiser voltar a trabalhar, o que pode acontecer comigo? Bom, vamos lá. Você pode ser passivo de punições previstas em leis, tá? Desde advertências, suspensões e até mesmo a demissão. Então, é bom você ficar atento às determinações aí do seu patrão, para você não ser surpreendido com uma futura demissão e até mesmo uma demissão por justa causa. Então, fique atento aí. Matheus, me explica melhor como é que foi essa decisão aí do STF, que é o nosso Prêmio Tribunal Federal, em relação à vacina contra a Covid-19. O próprio STF, ele já decidiu o seguinte, que a vacina, ela pode ser obrigatória, mas não compulsória. O que que quer dizer isso? Tá, que ela pode ser, a gente pode ser obrigado a tomar a vacina, mas a gente não pode ser forçado a tomar a vacina contra a Covid-19. Então, lembrando, e só para frisar, isso foi uma decisão do STF, que a gente não pode ser forçado. Ela é obrigatória, ela pode ser obrigatória, mas ninguém deve ser forçado, obrigado a tomar a vacina contra a Covid-19. E como é que a gente traz essa decisão do STF para a nossa rotina de trabalho, para o nosso dia a dia? Essa relação de empregado, empregador, empregador e empregado. O STF, ele deu autonomia aos estados e municípios decidir sobre a obrigatoriedade da vacina. Então, é bom você ficar atento aí, em relação ao seu estado, ao seu município, porque se decidir e determinar que a sua empresa exija a comprovação da vacina contra a Covid-19 para os seus colaboradores, você terá que tomar. E caso você não venha tomar, você pode ser passivo de uma demissão e até mesmo uma demissão por justa causa. E por falar em direitos de trabalho, pessoal, tem esses dois vídeos que estão passando aqui, que é um tema que gera muita dúvida e eu vou estar deixando esses dois vídeos aqui para te ajudar aí no seu dia a dia. Espero que esse vídeo tenha ajudado você e fique com Deus, porque a sua maior defesa é sempre a informação. Tchau!